Seguinte galerinha, meu nome é Juli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Volcão Oi gente, tudo bem? E galera, é o seguinte, a gente tá aqui pra mais um vídeo de trollagem com a Mult Dessa vez a gente vai fazer uma super armadilha pra ela cair Só que antes eu tenho um desafio pra fazer pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações usando a orelha Será que o pessoal consegue, Volcão? Consegue sim, hein? Então eu quero ver, hein? Tenta fazer tudo isso usando a orelha e comenta aí se você conseguiu, se precisar, pausa o vídeo, né? Que é mais fácil, acho que é meio impossível fazer tudo isso sem pausar o vídeo Então pausa o vídeo aí, tenta fazer isso e não esquece de comentar Eu também queria mandar um salve pra Laura Unicorn Forfis Um salve pra Helena Santos E também um salve pra Daniela Filela Que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo é só me seguir lá no Instagram E galera, comentem aí mais trollagens que eu possa fazer com a Mult no Minecraft Dessa vez o Volcão vai me ajudar, não é mesmo, Volcão? Vamos lá, vamos lá e fazer uma armadilha muito legal Vamos fazer uma armadilha muito legal e é isso Chega de enrolação e vamos pro vídeo Seguinte, Volcão, ó, dessa vez vamos fazer uma armadilha que a Mult tem que cair lá embaixo E aí lá embaixo a gente faz um lugar pra ela ficar presa, que tal Nossa, vai ser muito legal, hein? Vai ser legal, hein? Ó, mas e agora? O que a gente vai fazer? Será que pode ser? Ó, porque eu vou chamar ela aqui pra vir na minha casa, entendeu? Eu pensei da gente fazer uma armadilha tipo aqui, né? Entrada da minha casa, que tal? Nossa, Júlia, vai ser a melhor armadilha que a gente vai fazer Sério? Então vamos lá, hein? Ó, tem que ser alguma coisa que eu possa ativar Que tal se eu ativar uma alavanca? Ah, aqui não, né? Porque vai pegar a porta Hum... Pode ser... Não, se ela pisar é alguma coisa... Pode ser aqui, ó Aqui, né? Aqui do lado Então a gente bota uma alavanca, quer ver? Level Ó, eu trouxe o Volcom, porque o Volcom sabe tudo de redstone E aí vai ficar perfeito, hein? E eu sei quase tudo de decoração, então Aí vai ser perfeito Ó, vamos colocar ela camufladinha aqui também, bonitinha, ó lá Nossa, ela não vai vir Perfeito Claramente, ela vai ter caído os buracos Então, ó, pode ter 3x3, se tal, o buraco? Pode ser, pode ser Aqui? Beleza Beleza, então vamos cavar ela pra baixo E aí ela cai em alguma coisa lá embaixo, tá bom? Tá bom, tá bom Só que ela não pode se machucar, né? A gente só quer brincar Verdade, verdade Calma aí Aí a gente bota água pra ela não se machucar, entendeu? Ah, verdade Acho que aqui tá bom Essa altura tá ótima Mas como que ela vai voltar, Júlia? Ela não vai, entendeu? Eu tô brincando Depois a gente ajuda ela a voltar A gente joga umas escadas pra ela, tá bom? Tá bom, pode deixar Vai ser a melhor trollagem de todas, Volcom Não, sério Vai ser muito legal essa trollagem Tá, vamos lá Vamos cavar aqui Acho que aqui tá perfeito o tamanho E aí tu tem que fazer a entrada aqui em cima, Volcom Pode ser Daí quando ela entrar, tiver aqui na porta da minha casa Pra bater Eu vou puxar a alavanca Isso também vai ser útil, Volcom Depois, sabia? Sei É, porque a gente pode fazer isso Nossa, Volcom é genial Sabe por quê? Porque aí depois qualquer pessoa que viaja Pensou se vê um ladrão na casa da Júlia Nossa, é verdade É perfeito Nossa, é perfeito Perfeito Não, então beleza Volcom, dá um jeito de fazer as alavancas E aqui embaixo eu vou fazer tipo o lugar que ela vai cair, tá bom? Tá bom então, hein? Vou fazer a armadilha aqui pra ela cair Beleza, faz a armadilha e eu vou fazer aqui o lugar que ela vai ficar presa E depois a gente pode entrar por algum outro lugar, né, Volcom? Porque senão Verdade, verdade É pra gente poder ver ela de lá de baixo, né? Verdade, verdade Então eu vou fazer uma passagem secreta na casa da Júlia Lá dentro da casa E aí a gente pode vir aqui por baixo, só que de escada Melhor ainda, né? Melhor, melhor Boa ideia, boa ideia Eu vou trocar primeiro a parede desse lugar que a gente tá Tá bom Da descida, porque tá feio Tá muito feio Vou colocar... Já sei Ela nunca ia gostar de cair num lugar rosa Então vai ser todo rosa, Volcom Ah, entendi Ela nunca ia gostar de cair num lugar rosa Nossa, Volcom Legal, legal, legal Perfeito Eu vou pegar aqui um bloco que seja todo rosa Todo rosa não, mas seja rosa, quer ver? Beleza, então Hum... Esse daqui... Cadê, 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 cadê ele? Cadê onde ele fica? Ah, fica aqui Prontinho Esse daqui Não, esse é magenta Rosa é esse Rosa é esse aqui Prontinho Então tá, agora eu vou trocar as paredes Se você tá dando um jeito aí Volcom Tô dando um jeitinho aqui Não esquece que tem que camuflar de grama, tá? Pode deixar Ok Perfeito Ahn... Aqui, vou trocar Prontinho Qual é o código desse aqui 718 718 718 718 Prontinho Agora sim Ó, que da hora que ficou, Volcom Que da hora Meu Deus Parece que tá bonita, hein? Meu Deus Meu Deus Que da hora Ela vai cair aqui E o chão desse lugar também vai ser rosa Sabe por quê? Por quê? Porque é a multi E a rosa Que vai ser a melhor trollagem de todas Deixa eu ver aqui Esse tem que ser esse aqui Esse rosa daqui que combina Se não bugar, né? Que eu acho que... Ah, não Não buga Beleza Perfeito Perfeito Ai, ai Nossa Nossa, muito bom Muito bom, Volcom Muito bom Ela vai cair muito fácil Vai mesmo Vai mesmo Olha só Tá Agora eu vou colocar água aqui, né? Porque senão ela vai se machucar, né? Queremos que ela se machuce É verdade, verdade, verdade Apesar da multi Ser muito chato Não, tô brincando Mas não Não queremos machucar ninguém É só uma trollagem, né? Verdade, hein? Tem que tomar cuidado com os amigos Verdade, verdade, Volcom Ah, perfeito Deixa eu ver Mas não tem uma placa do... Do... Não, não tem Achei que tivesse uma placa Do Carpenters Ah, aqui Prontinho Vamos colocar Aqui Na mesma altura Na mesma altura Nossa, Volcom Vai ser a melhor trollagem de todas Eu tô ansiosa Eu tô ansiosa Pra gerar uma multi Pra vir pra cá Eu quero ver se vai dar certo também, né? Vai dar certo Vai dar certo Vou Vou, Vara Não, vai dar certo Vai dar certo Confiança E eu já fiz besteirinha Já fiz besteirinha Vamos se arrumar aqui Beleza Já fiz uma parte, hein, Julia? Já fiz uma parte aqui, hein? Já? Beleza Então, hein? Calma Aqui também Perfeito Perfeito, galera Agora, vamos lá Coloca aqui Coloca aqui Aqui E aqui Aí quando ela vai cair Ela... Opa Ó, porque não tá dando certo O negócio aqui No meio Não gostei Não gostei O que aconteceu? Não, é porque eu acho Que só funciona o negócio de De água Quando a placa tá na parede Quando... Ó, eu sabia que esse bloco ia bugar? Por que ele fica bugando pra mim? Palhaçada Ô, não Porque não funciona Quando é 3x3 Eu vou ter que fazer no chão mesmo Ah, sei, sei Mas tem que ser assim, ó Aí ela vai cair na água Pra não se machucar Perfeito E aqui Vamos fazer... Deixa eu ver que lado que tá da casa Deixa eu ver O que que você tá fazendo aí, Volcom? Tô terminando aqui a parte... Tá, tem que ser pro lado de dentro da casa Então a gente vai colocar Umas grades de prisão, Volcom Nossa Ela vai ficar muito brava Nossa Ela vai ficar mesmo, Volcom Meu Deus Sabia que uma vez Eu prendi ela numa prisão de verdade? Mentira Sim, Volcom Eu e o Amendo E aí a gente prendeu ela Foi uma trollagem também E aí a gente prendeu ela E eu fiz ela falar Que gostava de rosa Pra eu soltar ela Que eu gostava de rosa E que eu era a melhor amiga dela Sei E deu certo Ela falou, Volcom Ela falou Meu Deus Ela caiu muito fácil então Caiu, caiu, caiu Ai, foi muito legal Tá Tá, vamos lá Agora aqui a gente coloca isso aqui Perfeito Assim Tá quase, hein Tá quase, hein Tá, tá Ótimo Perfeito Aqui eu vou arrumar a porta da prisão Assim Ó Ah não Mas é estranho Vai ter que ser assim mesmo Prontinho Agora Deixa eu ver Vamos vir aqui E vamos Fazer uma passagem Que sai em cima da casa da Júlia, Volcom Nossa Quero ver, hein Quero ver como vai ficar isso Ó, vai sair lá Na minha casa Subindo Tô subindo Tô subindo Tá subindo Tcharam Saiu aqui Só que eu vou precisar fazer Ei, peraí Tem que botar a trapdoor 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 Vou botar Não, mas tem que ser camuflada E aí, Volcom Tá dando certo seu sistema aí? Tá dando muito certo Então, beleza Vou ter que fazer modificações aqui Mas ela não vai perceber Ah, não Tranquila Ela nem vai lembrar, Volcom Ela nem vai lembrar Verdade, verdade Aqui A gente coloca isso aqui E aí vai ficar camuflado, galera Pronto Agora Vamos trocar a parede também Porque ficou fria Essa parede Vamos colocar a parede rosa Tudo rosa Na armadilha da multi Vai ficar tudo rosa Aqui Perfeito Assim Tô acabando, hein, Volcom Contou nos toques sinais Eu também estou acabando, hein, Júlia Então, beleza Vamos ver se eu acabei Eu acho que acabei Você acha que acabou? Perfeito Vai dar no tempo certinho, então Calma aí Eu acho que não Ah, não Droga Calma aí Falta uma coisinha Que eu tô esquecendo Calma aí Deixa eu ver Certo Ah, não Por que esse bloco Fica bugando? Esse bloco Pronto Hum Eu acho que foi, hein Foi? Foi Pouco Foi Aqui Perfeito Deixa eu colocar aqui Opa Ah, não Não é esse É esse aqui Pronto Agora desce Desce, desce, desce Aqui Perfeito E agora Volcom Vou acabar em 3 Em 2 Em 1 E Acabei Acabei Acabou já? Acabei Mentira Acabei Na verdade eu vou botar Uns elevadores aqui Tá bom, tá bom Então não tem como subir Falta só Um Uma coisa pra mim testar Vamos ver se tá pegando Certo, certo Aqui Aí aqui Mais pra cima Beleza Deixa eu subir Aí aqui Aí aqui Pronto Pronto Agora a gente Coloca uma escadinha Tá conseguindo aí? Tô conseguindo aí Tá Eu tô ansiosa Pra ver Você tá aprontando aí Volcom Ai meu Deus Calma Aqui Aqui a gente coloca Ai meu Deus Desce Laranja mesmo Não, deu, deu Aqui Beleza Perfeito Perfeito Deixa eu ver Deixa eu ver se deu certo Desce Não, não, não Não, não Bota a escada Vai bonitinha Que as aqui não tá aparecendo Pronto Acabei Volcom Acabou? Então a gente desce aqui Galera Ó Pá, pá, pá E chegamos aonde a multi vai estar presa Pronto Perfeito Deixa eu subir Sobe Opa Ah, não tá dando pra subir Só fazer assim Ó Prontinho Acabei 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 E aí Acabou? Opa Tá quase dando certo Hein, Volcom Tá quase dando certo Então galera A gente terminou de disfarçar tudo aqui Olha só Ó A gente tem que colocar uns slams aqui É verdade Mas Vamos fingir que foi reforma Olha lá Até combinou Foi reforma A Julia não combinou, Volcom? Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Mais ou menos Não Enfim, enfim O Volcom É o seguinte Eu já peguei meu celular E vou ligar pra ela E o que que a gente pode falar Pra ela vir aqui Hum Vamos pedir Já sei, já sei Fala pra ela vir comer doce Aqui Doce E que tal chamar ela pra vir comer pizza? Verdade, verdade Tá, vai Vou chamar Tá ligando Tá ligando Alô Alô Tudo bom? Oi, que vim Tudo bem Tá fazendo o que? Eu tô comendo pizza e doce Ô, Mute Você não quer vir aqui O que que eu falo agora? Eu não sei Ô, Mute Você não quer vir aqui em casa Não Pra tomar um suquinho Um refrigerante Comer um pãozinho Um café É É Eu já tô comendo isso Ah, não Vem comer um arroz, então Comer arroz, sejam Suas manganças Eu não tô mais com fome, gente Obrigada Vem aqui Então vem aqui pra gente ver um filme Só um pouquinho Só um pouquinho Eu preciso te dar um negócio Uma correspondência Que veio lá de casa Pra gente Por quê? Tu tá vindo aqui? É porque veio uma carta errada pra minha casa Acharam que era eu Tá bom, então Tô te esperando Tchau Ela tá vindo Ai, ai Vamos esperar ela chegar agora Ai, quando Ó Quando ela bater na porta aí Eu já puxo a alavanca Eu não vou nem abrir Tá bom, tá bom Tá bom Vamos sentar aqui Ai, eu acho que ela tá chegando Ai, meu Deus Tá vindo E te bem É, tô indo, hein Ai, eu vou puxar Eu vou puxar Eu vou puxar Puxa, puxa, puxa 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 Horrício, velho Vamos lá, vamos lá Vamos pela nossa passagem Volcou Aqui, ó Aqui, ó Nossa, melhor passagem Nossa, olha só Tudo bom Oi Oi Você caiu na minha armadilha Trolei Ah, não E agora? E agora? Molhei toda, velho Molhou, mas era porque Se não, se eu cair do lado de cima Você ia morrer É Molhar é de menos Devia tirar daqui Ah, não Tô com o problema Não tem como Ô, vou ter uma picareta aí É Eu não tenho O quê? Tu não tem? Ah, não Tu não Ai, meu Deus Como você não pensou nisso? Ai, eu também não, né? Ai, meu Deus Ainda bem que eu tava preparada Problemas técnicos A trollagem Ainda bem que você tá preparada Eu tô preparada Porque eu sei que tu é uma chata Onilda É É que tu podia fazer um gesto comigo De me jogar em algum lugar Ou até mesmo cair em algum lugar Ou até mesmo cair em algum lugar Eu já tava preparada Júlia, Júlia Não, não Ih, Monti Acabou Não Acabou Não Ô, mundiota Você tava fazendo do lado errado a escada Eu tenho um bloco aqui Sinto muito, Monti Parece que você foi trollada com sucesso Não Eu vou conseguir Quero ver, tô esperando Eu acho que não, hein Eu acho que não, hein Ai, tá caindo Vai Ai, meu Deus Vai Ih, ela tá chegando, o bloco Ela tá chegando Não, não Fecha o bloco Não, não Fecha o bloco Fecha o bloco Ih Não, eu consegui Monti Eu não consigo Mentira que só falta um pouquinho Ah, não Não vou ser todo mal Vai Ai, também não quebra esse bloco Tá quebrando Aê Não Não vai me pular, não Nem vê Eu vou querer tudo também essa casa Não 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 Palhaçada Para com isso Ah, não Você caiu da minha trollagem Ai, meu Deus Eu desisto Não, como você se sente sendo trollada, Monti, Gerber? Eu não gosto de ser trollada por ti, meu Eu tava vindo aqui, mó namorando Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Assista uma vingança no meu canal Mas Vingança É, vai ser vingança É isso mesmo Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo A multidão vai conseguir se vingar de mim Ah, vou sim Valeu, falou e... Falou Tchau 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 Tchau, tchau.